Vamos lá. Então vamos. Um ou outro para o Roberto Dinamite. Se quiser pular alguma coisa que tiver aí política, caralho, é só você falar pulo, tá? Serginho ou Dinamite? Dinamite. Tem que votar nele, óbvio. Próximo. Júlio ou... é o Salgado que tá ali? É o Salgado. Júlio ou o Salgado? Cara, o que eu vejo... Eu posso responder... Pode, claro. Eu tenho que escolher logo... Não, pode escolher, pode pular, se você quiser. Você pode. Eu acho o seguinte... Eu não vou ficar em cima do muro, não, mas eu acho o seguinte... Essa é a minha visão e eu entrei para o presidente do Vasco em cima disso. Os dois têm competência dentro de cada momento ou daquilo que ele pode dar ao Vasco. A melhor coisa para o Vasco é estar ali no meio. É a união dessas pessoas. É isso. É isso que eu concordo com você. Sempre falo isso. Toda vez que a eleição do Vasco termina. Mal. E tem três, quatro candidatos. Um querendo, não sei o que... Não dá para vocês sentarem numa mesa e tentar melhorar o Vasco. Depois vocês brigam pela presidência. Eu tenho uma relação boa com o Jorge? Tem. Falo, sento, vou lá na sala da presidência. Tenho uma relação boa também com o Júlio? Tem. Me dou bem com o Levenciano? Me dou. Agora, não sou eu que vou... Mas eu pensei isso. A união seria interessante. Seria muito bom. Próximo. Já falou dos candidatos da mesma coisa que vai. Então, próximo. Você prefere Wanderlei, Luxemburgo ou Tite como senador? Eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Tite, cara. E o Wanderlei, para mim, eu esconderia o Wanderlei. É bom, né? Ao longo de toda a trajetória, o Wanderlei, por onde passou... E ele passou no Vasco e eu tive a oportunidade de conviver, assim, ver... E fomos adversários. É? Ele jogava no Flamengo. Jogava no Flamengo. Ele era na lateral reserva do Júnior, né? É. Não. Antes, né? Júnior veio depois. Jogava alguma coisa, né? Jogava bem. É, mas não era um jogador. Bom jogador. Era um ok, né? Como técnica, a técnica era melhor. É aquele que compõe o elenco, né? Puta, ele vai me xingar pra caralho. Não, não. O Wanderlei acho que teve um problema depois no joelho e tal. Mas era um bom lateral, cara. É o Filipe e o Wanderlei foram os dois maiores técnicos do Brasil desde muitos anos. Nem dos dois jogavam porra nenhuma. Eu falo isso. O Filipe era brabo. O Filipe era ruim, pô. Porra. Caneleiro. Tu tomou canelada do Filipe? Tu pegou ele? Caraca. Tu pegou pra cacete? Caraca. Tu apoiou pra cacete? O próximo. Caramba. Messi ou Cristiano Ronaldo? Tem um favorito aí? Cara... Os dois são realmente fantásticos, cara. É aquele negócio. Pra mim, são os dois caras mais profissionais de futebol mundial de todos os... Posso dizer até de todos os tempos. Porque não era profissional, né? Porra. Cara, eu faço assim, ó. Entendeu? Tem que escolher um, é? Eu não posso botar um... É sair no pau e botar a mão, porque sair daí não custa nada. Não vai te dar problema. Então, porra. Eu só vou aliviar as que vão te dar problema. Não. Os caras vão... Até o Paulo vai falar. Mas, assim... Se fosse pra botar no meu time hoje, assim, um... Lá atrás, eu escolheria o Messi. Próximo. Romário Edmundo. Puta que... Porra, aí é foda. Desculpa. Foi pra fuder. Não. Pode falar foda. Essa foi foda. Essa foi foda. Pra básica ainda, essa é difícil. É, é difícil. É difícil porque... Mas eu vou falar porque... O Romário, sem sobra de dúvida, é... É... Baita artilheiro. Um cara... Pô... Fantástico. Agora, o Edmundo... Se for falar... O Edmundo com relação ao Vasco... Entendeu? Como o Vasco e o Edmundo é mais... O carisma do Edmundo com o Vasco... Entendeu? Mas eu... Se eu fosse técnico, eu colocaria os dois... Apesar de que os dois jogaram juntos em outro lugar, mas não deu muito certo. Mas não para de brigar com esses dois, porra. Não deu certo, né? Semana passada brigar, hoje o Romário brinca. Quem veio aqui falar da briga os dois brinca? Os dois são dois craques. Só que eu vejo assim, o Edmundo com relação ao Vasco... É mais identificado com o Vasco, né? Tem um carisma muito maior com o Vasco. E o Romário... Esse é difícil também, Ronaldo ou Romário. Isso é muito difícil, cara. Tu botou o Romário em todas, né, cara? O Ronaldinho, o fenômeno? É, o fenômeno. É difícil. Esse é o fenômeno? É o fenômeno, é o fenômeno. É que tá com os dentão aí também, então ele parece o Gaúcho. Cara, aí eu vou ficar com o Romário. O Ronaldo é... Nossa, os dois são demais. Porra. Meu Deus. E se fosse o Ronaldo e o Messi? O Messi já passou o Ronaldo? Eu acho que sim. É? É. É que também são posições diferentes, né? É, joga mais aberta, mas... Eu poderia ficar em cima do muro, porque... Imagina botar os dois juntos. Melhor nem imaginar. Não. Não, claro! Não sei isso, meu Deus do céu. Não tinha adversário. É o que eu tô falando, cara. Mas, o que eu acho com relação... Até o Ronaldo, fantástico e tal, mas ele teve uma carreira até curta, né? Muita porrada. Entendeu? E ele teve aquele problema da rótula, e o Messi, o que eu vejo no Messi é o seguinte, é a regularidade, o jogador que está aí no mercado e está a 10, 15, ele está ali, cara, no período que ele viveu, onde ele viveu, no Barcelona e tal. Então, se você me falar assim, a constância dele, a regularidade dele é fantástico. Tem mais aí? Não, pode trocar. Isso aí ele já falou do que ele achou. Zico e Roberto, eu vou te dar a chance, vai, de você. Porque o Zico vai botar nele. O Zico foi melhor que você? Foi. Ele vai falar que foi você, se eu perguntar, porque vocês dois são mil. A minha geração, dessa geração que tu falou, desses jogadores todos, e aí até dessa coisa do confronto, que nós começamos, cara, não sou só dozista, mas eu tenho que lembrar disso. Isso até me emociona, porque nós começamos juntos, juvenil, fazendo preliminar, 71, 72, e aí eu volto no tempo, é o seguinte, meu pai e minha mãe me esperando para me levar embora para casa, depois de ter jogado contra o Flamengo. E o que eu encontrava o pai e a mãe do Zico ali também, cara. Então, nós nos encontramos embaixo ali, no Maracanã antigo, a sair ali embaixo, os nossos pais pegando, porque hoje é tudo diferente, o garoto 14, 15 anos, 16, tem o teu carro, e os nossos pais estavam ali esperando a gente, para a gente ir embora, e depois de ter jogado, vitória de um lado ou de outro. Então... E aí vocês chegam, um dia o Flamengo e Vasco, final, top, 150 mil, vocês dois são celebridades. o Flamengo e Vasco, e o legal de tudo isso, e aí eu falo com tranquilidade com relação a isso, eu tinha uma outra função e tal, mas o Zico, para mim, foi mais completo, assim, como jogador do que... E aí